No programa vamos colocar a cidade em destaque. A Ilha da Banana é um espaço que fica localizado bem no coração de Cuiabá, bem no centro histórico da nossa capital. Fica entre o Morro da Luz e a Igreja do Rosário São Benedito. Existe um projeto de transformar este espaço no Largo do Rosário. Uma praça, um ponto turístico. Mas muita polêmica aconteceu com a desapropriação das casas. Várias casas antigas já foram derrubadas. Existe ainda uma pendente na Justiça, que depende de um acordo para a Prefeitura entrar de vez e fazer a derrubada. Por enquanto, máquinas da Prefeitura trabalham aqui no local, fazendo uma limpeza, enquanto aguarda a decisão da Justiça. Com isso, acaba o esconderijo de noiados. Muitos andarilhos que passam por aqui, que ficam neste espaço durante o dia, principalmente durante a noite. Este trabalho que está acontecendo aqui, com as máquinas da Prefeitura, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e também da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Conforme a informação da Prefeitura Municipal, não é início da obra. É apenas, então, somente uma limpeza que a Secretaria está realizando aqui na Ilha da Banana. Muita gente que passa aqui na Avenida da Prainha, deu a entender que seria o início da obra do Largo do Rosário. Mas, na verdade, não é. É apenas uma limpeza, volto a repetir, para deixar este espaço, pelo menos, sem mosquito, sem noiados. Uma área da Ilha da Banana limpa, isso que a Prefeitura Municipal de Cuiabá está realizando. Repito, não é início da obra do Largo do Rosário. Apenas uma limpeza que a Prefeitura está realizando. Nós marcamos com o secretário José Roberto Estopa, para ele passar mais algumas informações, mas, infelizmente, ele não compareceu. Augusto Roberto, da Ilha da Banana, para o programa Resumo do Dia. Apenas uma limpeza que a Prefeitura está realizando.